Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o estudo da determinação dos componentes corporais. Em mais do que dois extratos, nós temos, então, a proposta do estudo da massa muscular, que é o peso muscular, tecido adiposo, que é o peso de gordura ou peso gordo, tecido ósseo, que é o peso ósseo, e o tecido residual, que é o peso residual, como, por exemplo, os nossos órgãos. Percebam que agora a gente vai, então, estratificar o corpo em quatro componentes. E para que a gente consiga encontrar essa estratificação de forma absoluta e de forma relativa, com valores absolutos e relativos, nós utilizamos estimativas, cálculos, para encontrar esses valores de uma forma mais direta, levando em consideração a individualidade biológica. Bom, para encontrar, por exemplo, a porcentagem de massa corporal magra é muito simples. Basta você fazer 100 menos a porcentagem de gordura corporal encontrada na sua avaliação. Pode ser por dobras cutâneas, pode ser utilizando o índice de adiposidade corporal, ou qualquer outro método duplamente indireto, ou até mesmo indireto, para você conseguir encontrar isso aqui. O que não é gordura corporal vai ser massa corporal magra. Então, a gente começa a utilizar fórmulas para poder encontrar os valores absolutos, como, por exemplo, peso de gordura é encontrado, levando em consideração o peso total multiplicado pelo percentual de gordura dividido por 100. Nesse caso, nós vamos chegar à informação de quantidade de quilogramas de gordura. Então, é o valor absoluto, quanto de peso de gordura o indivíduo tem. Nós temos também o peso ósseo, que é uma fórmula um pouquinho mais complexa, pelo menos a princípio, mas ela é bem tranquila. Eu vou mostrar para vocês com exercícios para que a gente consiga realmente entender essa fórmula. Essa fórmula, pessoal, foi proposta nas décadas anteriores, e leva em consideração a simetria de membro inferior com membro superior, a estatura do indivíduo. Então, olha só, o peso ósseo é a seguinte forma, 3,02, que multiplica, entre parênteses, a estatura ao quadrado. Então, é a estatura vezes ela mesma. Então, nós vamos aqui ter o valor multiplicado por ele mesmo, igual quando a gente encontra o IMC. Multiplicação pelo valor encontrado do biestiloide rádio unar, que eu já vou mostrar para vocês aqui na próxima tela, como a gente encontra isso, o biestiloide rádio unar. E nós também temos o diâmetro biepicondiliano do fêmur. E isso multiplica por 400. E após essa multiplicação, o valor é elevado a 0,712. Uma tensão muito grande aqui, pessoal. Esse 0,712 é um expoente. Ele é um expoente, não é um multiplicador. Esse 0,712 é igual a esse 2 que está aqui. Ele é um expoente, é uma exponenciação, não é uma multiplicação. São diferentes, fica bem ligado com isso. Dá de fazer na calculadora do celular, na calculadora do Excel, na calculadora do computador, na calculadora científica. É bem tranquilo, basta apenas colocar aqui e a calculadora resolve para você. Eu vou colocar a fórmula aqui para a gente discutir ela um pouquinho mais aprofundada. Olha só. Para poder fazer o biestiloide rádio unar, que está aqui à direita de vocês, e o biestiloide e o biepicondilano do fêmur, que está aqui à esquerda de vocês, é necessário um paquímetro. É um aparelho que a gente usa em medidas e avaliações. É um aparelho que a gente utiliza para ter esses valores expressos em milímetros. Então, a gente coloca, por exemplo, o aparelho com o indivíduo sentado. Ele vai estar com o joelho flexionado a 90 graus. A gente palpa os côndios laterais e medial do fêmur e encosta as hastes do paquímetro e encontra um valor. Encontra esse valor e anota, registra em milímetros. Então, vai dar aqui em milímetros esse valor. Já no biestiloide rádio unar, o indivíduo pode ficar sentado em pé, tanto faz, com o cotovelo flexionado a 90 graus e o punho flexionado a 90 graus também. E nós colocamos, então, as hastes do paquímetro no rádio e na unna, nos ossinhos do rádio e da unna, aqui no final do braço. E nós encontramos, então, um valor expresso em milímetros. Veja, um é de membro inferior e o outro é de membro superior. E a gente anota esses valores e coloca na forma. Todas as unidades que vocês estão vendo, todas as letrinhas que vocês estão vendo aqui, elas precisam estar em metro. Em metro. Então, no caso dos diâmetros, nós vamos transformar isso em metro. Quanto ao peso residual, também é uma fórmula já pronta, bem fácil de entender, que modifica o valor em relação a homem e mulher. Então, percebam, peso residual para homens é o peso total multiplicado por 0,241. Isso é fixo, não muda. Para mulheres, o peso residual é o peso total multiplicado por 0,209. Isso não muda. Nós vamos encontrar o peso em quilogramas residual do indivíduo. Para encontrar o peso muscular, o que a gente vai fazer? Peso total diminuir do somatório dos pesos de gordura, peso ósseo e peso residual. O que vai sobrar vai ser exatamente o peso muscular. Então, percebam que nós vamos desencadeando uma sequência metodológica para encontrar os valores relativos e os valores absolutos. Quando você tiver todos esses resultados, a gente transforma ele em valores relativos, em porcentagem. Que é importante também a gente ter esses dois valores para que a gente possa até discutir isso com a literatura em relação a esses valores. É muito simples. Basta apenas você ir desencadeando as ideias e conseguir fazer as substituições. Para isso, obviamente, que eu preparei um exercício para vocês. E esse exercício eu vou fazer no próximo vídeo. Nós vamos resolver isso e discutir isso passo a passo para que vocês entendam isso e utilizem isso no seu dia a dia, na sua prática profissional, ou até mesmo com você, para você entender como que isso funciona. Então, olha só, um homem de 30 anos de idade fez uma avaliação física e como parte dela foram registrados os seguintes dados. Então, tem aqui, massa corporal 75 kg, estatura 1,8 m, percentual de gordura 15%, diâmetro biestilóide radiunar 55 mm, diâmetro biepicondiliano do fêmur 98 mm. E nós vamos, então, encontrar o peso muscular, o peso de gordura ósseo e residual no próximo vídeo e vamos fazer a análise com a literatura para que vocês entendam na prática como isso funciona, ok? E aí, claro, a gente utiliza isso no nosso âmbito profissional. Beleza, galerinha? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra